E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quantas horas uma geladeira fica ligada na estação EB55 da Bluetti? Essa estação portátil, ela fica entre a EB3A, que é a estação de entrada da Bluetti, e a EB70S, que já é a estação portátil final antes de entrar nas grandes estações da Bluetti. Nós fizemos o teste aí na prática, colocamos a geladeira para funcionar pela manhã e você vai ver agora quantas horas essa máquina aqui manteve a geladeira ligada, para você fazer os cálculos, se é isso mesmo que você precisa, ou se você precisa de uma outra estação mais potente, que lhe garanta mais autonomia. Lembrando que o teste foi feito apenas com o banco de baterias carregado já em 100%, não ligamos a placa solar, porque se a gente ligasse a placa solar, como uma PV120, uma placa solar de 200 watts, essa placa já seria suficiente para manter a geladeira ligada o tempo todo, só com a energia da placa, quando tivesse produção solar, e só ia utilizar o banco de baterias a partir do final do dia, quando não tivesse mais energia da placa solar. E uma geladeira em média aí, entre 100 e 140 watts, a placa mandando aí, pico, 200 watts, então o teste foi sem a placa solar, só com o banco de baterias. Então vamos conferir agora o teste completo. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o... Cadê o sininho? Olha ele aqui. Pra receber as notificações, participar do salve com a galera, e não deixe de visitar as galerias de videoaula gratuita aqui no canal. Montagem, manutenção, vários ensinamentos, tudo gratuito, não vendemos cursinho. E quer participar aí do sorteio de investação? É B3A, essa aqui da Blueti, com a placa solar PV120, também da Blueti, no aniversário do canal de 3 anos, o sorteio vai ser em setembro, sabe como é que você faz? Se inscreve no canal, se torna membro. Como é que se torna membro? Um picolé por mês, R$7,99. Uma vez por mês, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos, aulas e ensinamentos gratuitos para os amigos, e ainda participa do sorteio do canal. O que é que a gente sorteia aqui no canal? As doações, alguns aparelhos, inversores, como já teve aqui, inversor híbrido, inversor off-grid, vários outros aparelhos que a gente recebe, que a gente compra, e agora isso aqui, a Blueti, vai enviar para o vencedor, no seu endereço, sem custo nenhum, no mês de setembro, ao vencedor desse sorteio aí de aniversário. Então, não deixe de participar. Vamos pro vídeo, depois a gente fala mais. Pera, 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 só um minutinho. Essas baterias aqui são as LivePel 4, de 206 amperes hora. É a venda entrega Rio, como é que funciona? Essas baterias estão na China, e a Kingbo vende pra você, como tá aí um pack com duas baterias dessa, com frete grátis, zero imposto, porque eles vão fazer todo o transporte da China para o estoque deles no Rio de Janeiro, e só quando chegar no Rio de Janeiro, eles vão enviar pra você via correio local. Ela demora um pouquinho mais, geralmente entre 45 a 60 dias, porém, o preço que você pagar nesse link, a Kingbo, ela vai ser responsável por tudo. Todas as taxas, desembarazes, transportes e tudo mais. Mas é só aquele valor, e só aguardar chegar em casa. E você pode se comunicar com a Kingbo, geralmente eles entram em contato pelo WhatsApp, pra ir acompanhando toda essa movimentação. Estou esperando chegar as minhas outras duas baterias, dessa daqui, pra gente montar um pack de 206 amperes hora, 12.8 volts, pack de altíssima potência, pra gente utilizar aí em motorhome e sistema de 12 volts. 12 volts, 206 amperes, dá uma conferida, link na descrição do vídeo. Quantas horas permanece ligado aí um freezer comum, vertical, na nova estação de energia solar portátil, WT-EB55? Fizemos a recarga total aí da estação, estação 100% carregada, colocamos aqui um wattímetro AC, pra fazer um segundo monitoramento, e vamos ligar agora, nesse horário, pra vocês verificarem a autonomia dessa estação com a geladeira. Vamos fazer a ligação, nesse momento aqui, com a utilização do wattímetro auxiliar, e vamos ficar monitorando. Geladeira freezer já conectada, ainda não disparou o relé do freezer, e vamos aguardar aqui ela ligar e iniciar a contagem. Lembrando que a EB55 teve banco de baterias ampliado, 537 watts hora, e seu inversor, capacidade aí de sair da AC, 700 watts. Vamos fazer a ligação direto no freezer, vamos medir só pelo wattímetro da EB55. Pronto. A partir desse momento, começou a contagem, 137 watts hora, e nesse momento, 9 horas e 29 minutinhos. Vamos agora pra contagem, a gente desistiu desse wattímetro aqui, ele não tava com essa leitura 160, então vamos acompanhar, quantas horas diretamente aqui, na estação EB55, nesse freezer vertical, e vamos acompanhar aí, a autonomia total. Vamos dar uma verificada pessoal, como é que tá aqui o status, da nossa geladeira na EB55. Agora, meio dia, e a gente aí, se aproximando da metade da carga, da EB55. Vamos acompanhando aí, durante o dia, pra verificar, quantas horas, suportou, esse freezer vertical, na EB55. Vamos acompanhar aqui pessoal, mais um pouquinho, sobre a autonomia da EB55, pra segurar uma geladeira, e agora, já 4 horas e 11 minutos da tarde, quase 7 horas e meia, de autonomia, e chegando aí, no final, nos últimos 20%, seria aí o recomendado, pelo fabricante, utilização de 80%, do banco de baterias, ele estima, um consumo aí, na verdade, uma autonomia, pra geladeira, em torno de 4 horas, mas isso, se fosse no uso, contínuo, aqui a gente, tá no uso intermitente, a geladeira, liga e desliga, e, vai tá próximo aí, das 8 horas, agora, chegando aí, às 7 horas e meia, 9 e meia, né, até, 4 e meia, na verdade, chegando aí, entre 7 horas, vai ser a autonomia, dessa estação, EB55, com, uma geladeira, com freezer, vejam pessoal, agora, chegando aí, praticamente, às 7 horas, começamos, 9 e meia, 9 e 29, e agora, 4 horas e 28 da tarde, 7 horas, e tá chegando aí, no final, os 20% final, já com aviso de bateria baixa, como a gente viu aí, na foto, vou repetir mais uma vez, o manual previa, pra um refrigerador, em torno de 90 watts, hora, uma autonomia, de 4 horas e meia, na prática, com o consumo intermitente, horas chegando aí, a 140 watts, agora, a 86, fica variando, ligando e desligando o motor, e variando o consumo, estamos chegando aí, nas 7 horas, praticamente, o que, 2 horas e meia, a mais, do que o previsto, no manual, ou seja, uma boa autonomia, você manter, uma geladeira, um freezer ligado, 7 horas, numa pequena estação, sem o uso da placa solar, lembrando que, se a gente tivesse conectado, a placa solar, a bateria, estaria carregando aí, até 200 watts, hora de carga, na placa solar, e puxando aí, 80, 90, 100, 100 e poucos watts, ou seja, não estaria entrando, nem no banco de baterias, daria para usar, durante o dia, a geladeira, utilizando a energia, do sol, da placa, e quando acabasse a produção, começaria, o uso aí, do banco de baterias, mais ou menos, umas 7 horas, com esse consumo, esse foi o nosso teste, de autonomia, aí da EB55, nova estação da Blueti, com o dobro de banco, de baterias, em relação a EB3A, e respeitando aí, os 80% de utilização, se você deixar aí, até esgotar completamente, pode ser que chegue a meia hora, uma hora a mais, mas o recomendado, para que você tenha aí, sua bateria, por 2.500 ciclos, na verdade, essas LivePel 4, então, você pode chegar aí, próximo dos 10 anos, se utilizar, conforme, o fabricante, orienta, descarga até, 80%. Chegou, chegou, chegou meu povo, a EB55, da Blueti, a voz foi embora, a garganta inflamou, o carro aí, sofreu ainda, um acidentezinho aí, um negocinho, que escorreguei, machuquei aqui, que não consegui, nem sentar direito, a garganta inflamou, a voz foi embora, mas a EB55 chegou, aí o teste, e a autonomia, observação importante, nós aqui, já fizemos o teste, ligando geladeira, na EB3A, na EB55, só que essas estações, são as que o inversor, possui uma potência menor, são as de entrada, EB3A com 600 watts, e a EB55 com 700, a EB70 com 800 watts, e aí, tem um pouco de potência, mais de pico, então, essas duas pequenas estações, EB3 e EB55, fizemos com a geladeira pequena, aqui, motor comum, mais pequena, e o pico de partida, pode ser diferente, de grandes geladeiras comuns, as inverter, ninguém tem problema, até pequenos inversorzinhos, como esse Tata Lik, aqui, está ligando, as inverter, porque não tem pico de partida, o consumo é baixinho, então, qualquer inversor liga, e essas de motor comum, tecnologia comum, que tem a partida, são mais trabalhosas, então, pode ser que algumas geladeiras maiores, com uma potência de pico de partida maior, não seja compatível com a EB3A, ou EB55, a EB70S, o inversor já é bem mais robusto, tanto quanto de nominal, quanto de pico, então, se sua geladeira, for maior, mais robusta, não for inverter, o recomendado, é que você utilize estações maiores, como da EB70S, para cima, beleza? Vamos ver aqui, quem foi os amigos, os caba-bom, que pediram seu salve, garantiu, são seis primeiros do vídeo anterior, vamos falar rapidinho, que eu já estou perdendo a voz de novo, nosso amigo Franco Inglis, chega, chega, e Alvorada, no Rio Grande do Sul, nosso amigo Henrique, lá de Boa Vista, em Roraima, chega, grande abraço aos amigos, nosso amigo Gilmado, Marcos do Sul, grande abraço, nosso amigo Luiz Henrique, via mão, Rio Grande do Sul, eita, grande abraço ao amigo, nosso amigo Carlos Costa, de São Luís, no Maranhão, grande abraço, nosso amigo Cababom, Mário Niajá, na região de Santa Macaé, no Rio de Janeiro, vamos encerrando, que a voz aqui, já está parando, entrega Rio, é B3A, quem vai ganhar, no momento do canal aí, escolha a centena, parte-se, é B3A, e PV 120, a boletinha botou, foi para orar.